Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma das minhas metas que deram super certo no ano de 2019 Foi uma das coisas assim, que sempre tava na minha meta, sabe? Tipo, academia, todo ano eu vou pra academia e vou fazer exercício físico Todos os anos eu faço uma lista de metas no último dia do ano, com todas as coisas que eu quero conquistar no próximo ano, né? No ano que vai ser seguido. E no último ano eu também vejo todas as minhas metas que se passaram E aí, essa meta específica sempre tá nas minhas metas e eu nunca consigo cumprir por motivos deles Sempre invento que não dá tempo, que eu não tenho tempo, que não dá, enfim, que não dá pra fazer, que não vai dar tempo de fazer Mas esse ano eu consegui passar a meta E a meta vocês com certeza já viram que é livros e é ler Eu passei muito tempo na minha vida lendo, 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 lendo E aí chegou a fase mais adulta, adolescente, adulta que eu parei de ler justamente por causa dessa desculpa de tempo e tudo mais Mas também tem um negocinho assim que mudou a minha vida, mudou E ele se chama Kindle Ibook é a coisa mais prática e uma das melhores coisas da vida Porque eu só consegui ler todas as quantidades de livro que eu li por causa do ibook E antigamente eu era assim, ai não, eu sou super do papel Aquela assim, quase nos anos 2000, 1998 Mas eu ficava assim, ai não, eu sou super do papel, eu amo papel, eu amo ler em papel Acabou esse negócio de eu amo ler em papel Isso aqui é muito mais prático, eu consigo ler todos os meus livros Então é isso que tá acontecendo Mas basicamente isso, eu estou aqui enrolando o tempo inteiro para falar que Hoje eu vim falar pra vocês os meus livros favoritos de 2020, os livros que eu li Eu tinha uma meta que era ler 12 livros por ano assim, por esse ano E aí seria basicamente um livro por mês Eu tinha colocado isso aí na minha meta pra poder cumprir certinho Porque eu falei assim, ah, pelo menos um livro por mês eu vou tentar e vou fazer o esforço de ler Acontece que eu não li um livro por mês Eu devo ter passado alguns meses aí sem ler os livros Mas o que eu fiz foi ler assim, sei lá, 5 ou 6 por mês, sabe? Então assim, eu bati a meta, dobrei a meta e foi por aí que aconteceu E tem muitos livros que eles são triologias assim, sabe? São coleções Então, sério, eu amo livros que são coleções Inclusive já pode começar a me indicar aqui nos comentários Livros que sejam coleções Porque eu amo E é uma das principais coisas que vão aparecer aqui Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo E se vocês querem ver vídeos de livros aqui Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou amar saber E deixa seu like aqui pra mim também Se inscreve aí no canal, 2020 tá só começando E tem vários conteúdos super legais por aí E bora começar Vou começar com um livro que eu não li em 2019 Eu li em 2018, no finalzinho de 2018 Então eu vou considerar pra 2019 Que é um livro que eu acho super legal Que é o livro da Camila Coutinho Eu já mostrei aqui pra vocês em um vídeo de favoritos Esse livro é tipo assim, super lindo, super luxuoso E aqui ela conta muito sobre a trajetória da carreira dela E é um livro muito, muito, muito inspirador No sentido de você olhar aquilo dali De tudo que ela batalhou De tudo que ela construiu E onde ela tá hoje, sabe? E foi um livro que me ensinou muito Me deu muita coragem também Em determinadas situações da vida Principalmente em relação à carreira De pensar que, cara, sei lá Camila Coutinho fez isso Vou fazer também alguma coisa assim Que vai dar certo, sabe? Enfim, não no sentido de você copiar as coisas que ela tá fazendo Mas no sentido de ser inspirador A ponto de você também querer se movimentar E querer mudar E querer conquistar coisas na sua carreira Então foi um livro super, super, super importante pra mim No ano de 2018 Eu amei muito E eu super recomendo Se você tá passando por alguma fase de carreira um pouco complicada Ou se você tá querendo mudar alguma coisa Ou se você tá querendo se inspirar realmente Ler esse livro Eu sei que muita gente acha tipo Ai, moda, não, não, não Coisa fútil Isso é uma das coisas que mais me irrita na vida Quando as pessoas acham que, tipo, beleza e moda são coisas futas Eu entrei na faculdade de jornalismo Querendo mudar esse pensamento Eu continuo com essa mesma opinião Então, ler esse livro da Camila Coutinho É sobre moda Conta a trajetória dela da carreira Sobre moda E é incrível Próximo livro Eu já falei aqui pra vocês Também Eu acho que algumas vezes Mas é um livro incrível Incrível, 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 incrível Que é O Mito da Beleza Da Naomi Wolf E ele diz aqui Como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres Eu acabei de falar aqui pra vocês Que eu entrei na faculdade de jornalismo Querendo mudar muito essa concepção De que moda e beleza são futas E eu sei que também Moda e beleza podem ser muito cruéis Com a mulher E podem ter todo esse imaginário Muito cruel com a mulher Então No mesmo sentido Que tem esse contraponto De que moda e beleza pra mim São uma forma de expressão São uma forma de autoconhecimento Isso aqui também traz o outro ponto Que é como a beleza pode ser cruel E coercitiva na vida da mulher Sabe De fazer ela se encaixar Em determinados padrões Em determinadas profissões Em determinadas atitudes Por causa do padrão de beleza Que foi criado na sociedade E o que é muito legal É que ele conta de várias formas Assim, sabe Tem várias instituições Que ele fala sobre a beleza Então tem, por exemplo O trabalho O mito da beleza no trabalho O mito da beleza na cultura Na religião O sexo A fome E a violência Esse livro foi escrito em 1970 Mas ele é tão atual Tão atual Que chega a ser triste Porque, né Tem muitas coisas Que foram construídas Que as mulheres São super submissas E que continuam até hoje Na sociedade Então Agora vamos pros livros Do Kindle Que não são livros Que eu tenho aqui Pra mostrar pra vocês Porque tá tudo aqui Dentro do Kindle Então eu vou só falar E vou deixando os nomes Enfim, aqui embaixo Pra vocês verem Um dos primeiros livros Que eu li no Kindle Foi o da Gisele Bint É basicamente Ela contando um pouco Sobre a carreira dela também E o livro É muito inspirador Assim, muito Ele mudou também A minha percepção Em quesito de Agradecer Mil coisas E cada coisa Que acontece na vida Sabe? A Gisele Bint Nesse livro Ela conta uma história Que ela passou Por um processo Um momento difícil Por exemplo Na vida dela Que ela teve síndrome do pânico E ela conseguiu sair Da síndrome do pânico Através, por exemplo Da yoga E das práticas De alimentação mais saudáveis Da prática de vida Mais saudável Isso me inspirou muito Em vários sentidos Em várias coisas Eu comecei a meditar Por causa disso Estou meditando no momento? Não Mas mudou a minha vida Temporariamente Porque eu comecei a meditar E... Enfim Fiquei com super vontade De fazer yoga Aquelas coisas e tudo Mas mudou muito a minha cabeça No sentido de Respirar fundo E tentar entregar Para outra pessoa O melhor de mim Por mais que a pessoa Não esteja entregando Para você o melhor dela Sabe? Por mais que a pessoa Esteja sendo rude Por mais que a pessoa Esteja sendo grosseira Muitas das vezes Aquilo dali É porque tem alguma coisa Afetando a pessoa E você não precisa Responder a altura Você não precisa entregar ódio Você pode entregar amor Enfim A mensagem do livro É super linda A história de vida dela Também é muito legal Ela conta Tipo desde o início Quando ela começou A ser modelo E tudo mais Conta até agora Na fase dos filhos Enfim É muito bonito É muito legal E vale a pena a leitura Porque realmente Mudou assim Sabe? Meu pensamento Mudou minhas atitudes Então... Próximo livro Foi um livro Que eu amei E podem me julgar Mas a escritora Desse livro É de 50 tons de cinza O nome do livro Se chama Mister E Mister É uma história De uma menina Que é da Albânia E ela é empregada Doméstica Ela chega na Inglaterra Para ser empregada Doméstica E ela é contratada Por esse cara Na verdade Não é ele que contrata É uma mulher Que está saindo Da casa dele E aí coloca ela Lá dentro E aí eles se apaixonam Tem toda aquela coisa Meio 50 tons de cinza No livro Mas... É um livro Super legal Gostei bastante Da narrativa dele E fiquei esperando Que tivesse uma continuação Porque eu sou assim Eu adoro livro Que tem continuação Mas não tem Eu acho que não vai ter Continuação desse livro Enfim Eu gostei bastante É um livro de romance Diferente Porque ela é da Albânia Então tem todas as questões Um pouco mais culturais E tal Por mais que Não sei Não conheço da cultura da Albânia Pode ter coisas Que não sejam reais Algumas coisas que não sejam Mas enfim Mexe um pouco aí Com a tradição Então eu acho bem legal E enfim Tem um pouco de ação Um pouco de adrenalina Eu não sei contar sobre livro Meu primeiro vídeo no canal Sobre livro Vocês acreditam? Acho que eu já falei Algumas coisas assim Pingadas Mas eu nunca falei muito Sobre livro especificamente Enfim Vale a pena ler tudo Eu gostei bastante Esse foi um dos livros Assim favoritos meus Próximo livro É o livro que eu estava Lendo recentemente Chama A Seleção É a coleção de A Seleção Deve ter sei lá Seis, sete livros também Confesso que preferi A Seleção contada Pela própria América Que é a América E o Príncipe lá Vou contar a história Mas é porque tem alguns livros Dessa coleção Já são assim Outras histórias Sabe Tipo a história Da melhor amiga A história da mãe Do cara A história da filha Do cara Enfim Tem outras coisas E eu preferia A história principal Né? Porque é a história principal Mas a história é basicamente Um novo país Que é criado No lugar Dos Estados Unidos Chama Nova Ásia Eu acho Ou Nossa Toda hora eles falam O nome do país E agora eu esqueci Deu branco Enfim É um novo país Que é construído Nos Estados Unidos Depois de uma tomada Assim da China É um futuro hipotético O país é dominado Por uma monarquia E tem sistemas de castas Onde tem o número 1 Que seria a monarquia E o número 8 Que são pessoas Que são completamente Excluídas da sociedade E entre esses Tem todos os níveis 2, 3, 4, 5 e 6 E aí tem a 6, 7 Tem a América Que é a principal Que conta a história Que narra a história Que ela é uma menina Da casta 6 E é apaixonada por um garoto Da casta 7 Eles se encontram proibidos E tal Porque eles não podem Falar que são amantes Porque eles estão De castas diferentes Ele é uma casta menor E acontece um processo De seleção Para ser a próxima Princesa do país E aí vem Que entra a monarquia O rei, a rainha E o príncipe O príncipe Maxon Eles abrem uma seleção Que se não me engano São 32 meninas Ou 35 meninas Que vão para o palácio São escolhidas Precisam se inscrever E vão para o palácio Para ser a nova princesa E durante alguns meses Elas vivem lá Para o príncipe Maxon Escolher Que ele acharia Que seria a princesa Ideal para ele Tipo o BBB das princesas E aí a América Não quer ir Porque ela está apaixonada Pelo garoto da casta 7 Enfim Mas ela vai E aí vocês já sabem Vai ser um romance Eu li o livro A seleção em si Em um dia Em um No máximo dois dias Assim Muito, muito rápido Todos os momentos Que eu tinha no ônibus No metrô Eu ficava lendo assim É isso Eu gostei muito Vale super a pena ler E tem vários livros Por isso que eu estou falando Que eu bati minha meta Porque assim Eu li muito Li várias coleções De uma história só Sabe E eu amo fazer isso E o último livro Que eu vou falar aqui Para vocês É o Depois de Você Eu tinha lido Como eu era antes de você Eu li ele em inglês também Porque eu estava querendo Treinar em inglês E aí Eu tinha comprado Depois de Você E eu nunca tive paciência De ler Eu comecei a ler E fiquei tipo Ai não Depois eu leio E tal Fui deixando E aí eu li O Depois de Você E eu amei Amei Muito Sério Eu amei Voltei Li de novo Como eu era antes de você E se eu não me engano Depois de Você Tem algum outro E eu li também Eu tenho certeza que eu li Eu li os dois Que contam a história dela Depois que Né Isso não é spoiler Todo mundo sabe aqui Que como eu era antes de você O menino Ele resolve morrer Porque ele é paraplégico E tudo mais Sofre acidente Fica paraplégico Ela vai lá cuidar dele E aí ele escolhe por morrer E aí esses dois Desses dois livros Contam a história dela depois E esse livro A narrativa também dele É super fofa Super gostosinha Assim de ler Sabe Eu amo esses livros Assim Porque já tem tanta coisa Aconteceu na vida Que quando eu paro para ler Eu quero ler coisas Que óbvio que aprendam Tem alguns livros Assim que eu gostei Que são mais livros Relacionados à minha carreira Que eu acabei lendo De marketing De jornalismo Não sei o que Mas eu estou compartilhando Com vocês as histórias Mais calmas Mais tranquilas Que fazem a vida Ser mais calma E tranquilas também E é isso Esses foram os livros Que eu li Que eu mais amei Nesse ano Me conta aí embaixo Qual livro você mais amou Ou algum livro Para eu ler Por favor Me indiquem Quanto mais você ler Mais dá vontade de ler Isso é muito legal também Então bota aí na meta De 2020 Cumpre E ano que vem A gente vem aqui Conversa sobre os livros Favoritos do ano também Se você gostou desse vídeo Deixe seu like para mim Que é super importante Não esquece de se inscrever Aqui no canal E a gente se vê No próximo vídeo Até lá